Tchau, tchau. Bom dia, bom dia, pessoal. Como vocês estão? Beleza? Acabei de chegar agora em Curitiba. Ó, o tempo tá fechado. Espero que não chove. Tenho um trabalho pra fazer agora. E depois vou ver minha mãe, meu pai, minha família. E hoje vai ser melhor dia no ano. Não é? Nunca esquece disso. Hoje vai ser melhor dia no ano. Beijo pra vocês. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, todo mundo. Beleza? Tô aqui em Curitiba com Fran, Matheus e Kim e a Pri. Tô aqui no Big fazendo uma compra pra Natal. Então, gente, ó. Olha esse tamanho. Gente, tudo que você quer tem aqui no Big. Até, ó. Eu tô aqui, ó, de fundo, assim, ó. Homem bonito, moça bonita. Tem de tudo aqui, cara no Big. Gente, então aqui em Curitiba tem vários, vários hipermercados. Por favor, não é mesmo. Fala lá embaixo, coitadinho deles. É, só peru, porque o Matheus ficou bravo, porque ele descobriu que... Ô, Matheus... Eu não sabia que pernil era porco. E aí eu sempre falei assim, ah, eu não como porco. Aí ele me... Mercado, hipermercado de bim. Então, hoje encontramos aqui pra fazer uma compra grande. Então, fala um pouquinho o que a gente comprou. A gente comprou aqui, cestas pra dar de presente. Muito cacau, porque tinha cacau. A gente vai experimentar. Cacau explicou também que linguiça e salame é porco. Eu fui enganado a vida inteira. Ainda aí ele fala que ele não come porco. Que não gosta de porco. Mas ele come tudo. Vou parar de começar as coisas. Cancela, cancela, não dá. Enfim, gente. Estamos aqui, ó. Esse aqui, o Big. Bom Big e barato. Gente, tem muita coisa como... Não sei, o que vocês querem tem aqui, enfim. Barato e bom e bora nessa. Pessoal, cheguei em Curitiba. Ó, peguei o carro. Unidas, os melhores, gente. Olha aqui, olha que carro incrível. Olha esse Mercedes, pessoal. Olha que loucura de bom. Muito obrigado, Unidas. Tamo juntos mesmo. Obrigado pelo carinho. Gente, quando você quer alugar um carro, qualquer cidade no Brasil, vai com Unidas, cara. Segurança. Gente, são gente fina demais. O carro tá aí, incrível. Bora nessa. Agora, fui. Pra quem tá aqui em Curitiba, vai lá, confeitaria holandesa. Você não vai se arrepender, não. Nois! Pessoal, caraco, a confeitaria holandesa é as melhores daqui em Curitiba. Olha que mandaram também. Dois bolos, um de guaiabada. Esse aqui, gente, é uma mistura de loucura. Muito obrigado, confeitaria holandesa. Pessoal, pra quem... Fala aí, galera. Beleza? Tô aqui no restaurante Marhabá, aqui em Curitiba. Olha aqui. Comida árvore deliciosa, cara. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da loja. Olha aqui. Não se apaixonam, não. Olha aí, pessoal. Olha aqui, cara. Esse aqui, bensferra. Esferra. Esferra de carne também, de queijo. Olha aqui. Tudo feito em casa, gente. Esse aqui. Tudo, 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 tudo. É aqui. Bom dia, né? Bom dia. Ó, tem uma comida pra gente. Vou almoçar aqui hoje. Olha a decoração aqui. Ó, que coisa linda, pessoal. Ó. Então, pessoal, você tá com fome, quer comer comida árabe? Vem aqui no Marhabá, que você vai adorar. Agora eu vou colocar o Instagram e localização, tá bom? Em Curitiba. É nóis, pessoal. Agora eu vou pedir minha shaorma. Vou mostrar pra vocês o que é isso daqui a pouco. Aguardo, tá bom? Opa. Fala aí, caraca. Tô aqui com o Pimco. Beleza, galera? Beleza, gente. Dias, você gosta de doce? Gosta de boa. Cara, conta pra gente um pouquinho desses doces incríveis. Esse aqui é o nosso dono mais famoso, a Marhabá Mota. Mais turbinófico de nozes e baba de moça. Vendo. Tem um colhado de morango também. E é isso aí, gente. O chinecto é o doce tradicional. E aí, meu Deus do céu. E uma bombinha de morango aqui, só pra dar uma relaxada. Isso aí, hein? Então, gente, tá em Curitiba? Quer comer doce, pô? Quer sentir o prazer de comer, cara? Então vem aqui. Confidaria romandesa, gente. Vou deixar aqui o link no Instagram deles e a localização. Então vai lá e você não vai se arrepender, não. Pode ver, galera. Pode vir, cara. Pode vir. Valeu, é nóis. Valeu, galera. Só que no Bic fazendo umas comprinhas com o Matheus Massafera, a Kim ali atrás, a Fran. Ih, cadê o Kaysar? Isso aqui concentradíssimo. É, tô postando tudo aqui. Vamos fazer comprinhas de Natal. Olha só, várias coisinhas muito legais. Eu ainda vou mostrar pra vocês uma departamento da pessoa. O Kaysar fez o BBB. Não foi, não saiu, não venceu o prêmio. Mas fez a novela. Tá no cinema com o filme. Tá no Dança dos Famosos. Parabéns. Muito legal, muito legal. Eu amo quando a pessoa se supera no trabalho, realiza sonhos. É demais. Eu amo quando a pessoa se supera no trabalho, realiza sonhos. Eu amo quando a pessoa se supera no trabalho, realiza sonhos. Já estou aqui na cama deitado, porque já 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 vou acordar e partiu Rio de Janeiro. E você? O que eu gostaria de estar fazendo? Ai meu Deus do céu. Não, 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 não. Bora, bora cara, amanhã samba, bora com tudo, tô bem animado. Quero dançar demais, vocês vão ver. Prometo que vou esforçar muito, muito, muito. Eu acho que é ser de boa. Você é fofa demais, um beijo pra você meu amor. Obrigado tá, tamo junto. Eu tô na mesma, sabe disso? Até daqui a pouco. Vai, vai, calma meu amor tá. Por isso eu não dei o prazo pra falar. Quando vai ser, entendeu? Mas vai ter, tá bom? Tô, melhor não falar nada, peraí. Aguardem. Síria, Alepo, minha cidade. Que isso, mano? Não precisa pagar nada, meu amor. Relaxa. No dia certo, no momento certo, eu vou botar arroba fulana, beleza? Sim, sim, quero muito, muito dançar, mais e mais e mais. Quero muito. Quero muito. Demais. Foi na boca mesmo. Ela virou mais bela poema no meu livro. Meu Deus do céu. Você não tem noção. Coisa de louco, eu acho. Estou querendo fazer uma peça e rodar o Brasil inteiro. Vamos torcer pra isso. Vai dar certo. Já deu. Pronto. Vem, vai. Vem, vai. Igualmente. Geralmente não. Geralmente. 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 Seu aniversário e Feliz Natal. É. Geralmente o pai fala assim. Ah, vou te dar pra gente melhor. Tipo isso. Mas não, não é verdade. Não é verdade. Não. Não. É o que eles falam. Olha, esse aqui é legal, não tem ideia. Vamos fazer sofrimento de Natal. Vamos levar biscoito. Cara, esse é bom. Como é que é mesmo? Pega biscoito e coloca tipo... O que é isso? Cacau. Cacau faz chocolate. É, tem gosto de chocolate? Vamos levar cacau, gente. Vamos levar um negócio pra pegar água aí. Ah, não, não. É frango. É frango. É frango. Qual que é a diferença de frango e pernil? Pernil é de porco. Eu como carne de porco no Natal. Eu não gosto de carne de porco. Mas pernil é de porco. Eu comi a vida inteira enganado. Pernil é porco? Claro que assim. Adeus. Adeus. Gente, eu tô arrasada. Vou sentar e chorar. Todo mundo perguntou se eu comeu porco. Eu não gosto. Todo Natal. Agora você gosta. Muito bem dessa comprona de Natal, hein, Matheus? Ohhhh. Olha lá, Fran. Eu e a Fran escolhemos. E agora a Kim vai pagar, né? Cadê o Caidar? A Kim vai pagar. Você bota tudo. Eu vou pagar só meus cacau. Só quero dizer só. Vou pagar meus cacau. Eu peguei três cacau. Eu peguei três cacau. Eu acho também. Não. Tu tem que pagar. Kim. 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 Eu tô achando isso um complô absurdo, gente. Que isso. Tem cara de pagar. Não, você tem cara de pagar. O nosso carrinho, ele tá tipo recheado de coisa. Tem tudo aqui. E eu peguei. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar. A gente pegou um monte de presente de Natal pra dar. Olha lá, o meu cacau. Vocês acreditam que tem cacau aqui? E a outra pergunta. Vocês já viram cacau na vida de vocês? Por que esse cacau? Eu peguei três cacau. Eu acho também. Não. Tu tem que pagar. Kim. 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 Eu tô achando isso um complô absurdo, gente. Que isso. Tem cara de pagar. Não, você tem cara de pagar. Big boy barato. Big boy barato. Obrigada, vamos todo mundo dividir. Vamos todo mundo dividir. Eu troco o forno pela televisão. Forno já na televisão. Ah, eu peguei panetone pra gente comer até fevereiro. Meu Deus do céu. E bebida? Peguei um vinhozão e um chandonzão também. Um chandonzão também. O que mais? Pegou sem álcool pro teu irmão? Não. Então vamos buscar, tá? Vamos pegar uma bebida sem álcool. O que mais? E cereja, que não pode faltar. Cereja! Vou pegar cereja. E aquele panetone diferenciado lá que eu te pedi pra te fazer aquela receita? Eu não preciso de encomenda dela. Eu peguei. O pandoro. O pandoro. Mas vamos lá. Não, mas vamos lá. Aí eu conheci a Kim e eu falei, meu Deus do céu. Que mulher estressada. Nossa, ela chegou, tava no pior dia da minha vida com o celular. Meu Deus, tem que resolver isso! Não sei o que lá! Garota, que meninas estudiosas, não é mesmo? Como... É a 16ª aula e o cara tá ensinando a abrir um Photoshop. Olha... Isso sim foi criativo. E aí... E aí... E aí... E aí... É a minha atual realidade, né? É a minha atual realidade, né, meu bem? Será que é de panetone? Não, é o de bebê mesmo. Porque é a minha vida hoje em dia. E aqui no Mercado Big, vocês encontram de tudo, gente. De tudo mesmo. Tem desde eletrônicos, tem perfumaria, tem comida, tem coisas pra Natal, tem coisas pra beber, tem roupa, calçado, tudo, tudo, tudo. Você pode vir aqui e encontrar a vida aqui dentro. Você vai poder levar. O preço é incrível, é bom, big e barato. E olha só, gente, a sessão de bebê tem de tudo, tudo, tudo pra... Nossa alegria aqui, ó. Nossa alegria! Aqui tem roupa, roupa de menina, de menino, de vários tamanhos também, olha só. Bebê. E tem também fralda, tem papinha, tem... Tem de tudo, gente. Ali, ó, pra banho. Tá bem completinho, a gente está no paraíso. Olha só que legal, gente, isso aqui é um QR Code, aonde você coloca um ímã na sua geladeira. E toda vez que você quer conferir as ofertas, você vem nesse QR Code e confere as ofertas do dia. Isso aqui é incrível, adorei a ideia, big, arrasaram. Tem semente aqui. Cuidado pra não quebrar a dente, gente. Tem coisa de alguma coisa que eu já comi. É... gaviola mesmo. Não. Eu também estou falando em alguma coisa, mas... É... Não sei se alguém pega a gaviola do ganchinho que está comendo. Meu Deus, fila de... Cachorro pente não é porco, é? Cachorro pente não é porco, é? Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, tudo bem? Estou aqui em Curitiba com Fran, Mateus e Kim e a Pri. Estamos aqui no Big fazendo uma compra para Natal. Então, gente, ó, olha esse tamanho. Gente, tudo que você quer... Amores, acabei de chegar da gravação. Acabei não, né? Já almocei, já dei banho na laranja. Mas aqui a gente faz tanta coisa que parece que a gente acabou de chegar. É o seguinte, deixa eu dar um recadinho para vocês. A Black Friday da Edif Joia foi prorrogada. Então, você ainda pode comprar suas peças com muito desconto. São descontos de 30% a 80%. Tem brinco, gente, a partir de 99 centavos. Então, vale muito a pena. Eu vou deixar o link aqui do site para vocês conferirem todas as promoções que tem. Aproveita e depois, se você comprar alguma coisa, me marca. Que eu vou repostar o pessoal da Edif também. Para saber se vocês gostaram, o que vocês compraram. Tá bom? Me marquem tudo. Gente, pós gravação, pós trabalho, o que a gente faz? Tá para nascer sensação mais libertadora aqui. Tirar o cílio postiço e tirar a sutiã quando eu chego em casa. Vai dizer. E salto alto. Que é uma coisa que ultimamente eu não tenho usado muito, não. E não por nada, mas não... Tô usando uns lookzinhos que combina com coisas mais baixas, sabe? E quando eu saio com calorista e salto, não é uma boa pedida, né? Carregar neném no colo de salto alto, meu amor. É difícil. Mas enfim. Sinto-me assim, ó. Leve. Agora é só tirar essa make. Tchau, tchau, tchau. Não tem filtro melhor do que esse para esconder. Esta cara de mãe cansada. De mãe que teve um final de noite assim, ó. Maravilhoso. Com o neném com aqueles dentes nascendo que só por Deus. Rolou até crise de choro, gente. Ai meu pai. É... Enfim. É... Gostei de choro. Seguinte. Próximo store. Tenho uma super, super dica pra vocês. Olha só. Vocês viram que eu tô usando a plataforma do Mamãe Sarada agora, né? Pra treinar em casa. E eu até postei um vídeo lá no meu feed com um pedacinho do meu treino. Vai lá conferir. Fica bem legal. E... E hoje eles estão com uma super promoção. Que é Cyber Monday. Aonde você paga apenas R$19,90 pra ter acesso à plataforma. E poder treinar em casa também. É uma hiper mega power promoção. Não dá pra perder. Corre pro feed. Que tem um videozinho. E eu vou deixar um link pra vocês arrastarem aqui. E poder... Comprar, né? Enfim. Ter o acesso ali à plataforma. Arrasta agora. Aproveita. Deixa o seu preguiço de lado. Levanta essa bunda do sofá. E vem treinar comigo, garota. Vem cuidar da sua saúde. Buenos dias. Eu tô a caminho do aeroporto. Tem uma campanha hoje no sul. No sul. Vamos que vamos. Pego. Passo. Passo. Mas só homem. Olha onde eu estou. Vim parar em Curitiba. Olha só. Estamos gravando aqui, ó. Estamos gravando. Fiz uma... Comprinhas. Voltei a fazer amizade com essa menina. Que tínhamos brigado. A gente tava numa fase ruim da nossa amizade. Mas o pior é que é verdade. Mas o pior é que é verdade. A gente ia fazer... Olha que mentira. Parou. Eu vou voltar a seguir agora, Fran. Obrigada, viu? Kim, maravilhosa também. A nossa amizade sempre foi sincera e nunca acabou. A nossa não tinha acabado. Kim, para de colocar a coisa. Não. Ai, saudade que eu senti. Ai, eu purei minha orelha esses dias. Eu também sinto saudade. Ai. Vamos brigar nunca mais? Não. Não vamos brigar nunca mais. Chega de um follow. Dá no outro. Vamos voltar a seguir, porque eu não voltei ainda. Eu já voltei a seguir, tá? Olha que espertinha. Olha só, eu nunca parei de seguir, hein? É verdade. Eu curto as paradas lá, hein? Sabe o que tinha acontecido? Eu tinha mandado umas mensagens pra Fran. E ela tava demorando, demorando. Ela não respondia. A Fran, ela só responde quando ela quer. Amiga, você falou tudo. Só responde quando ela quer. Mas aí eu falei. Aí eu ainda mandei uma mensagem falando assim. Falei, Fran, isso não é amizade. Você tem que responder a pessoa. E aí ela não respondia. Aí eu tava fazendo um vídeo. Não lembro quem foi, que falou o nome da Fran. Falei assim, a Fran não... Foi com o John Bloggs? É, foi. Aí eu falei assim, a Fran não me responde. Vou dar um follow pra ela. Só vou voltar a ser amigo dela. Quando ela me responder, vim falar comigo. E pedir que o Bruno não respondeu. Fiquei muito chateada. Aí ela não tinha visto o vídeo, primeiro ela falou. Aí ela só foi ver que eu tinha parado de seguir ela. Aí ela parou de me seguir. Aí eu não fui falar com ele. Mas aí você viu, te falaram. Sim. Olha a Priscila aqui também, maravilhosa. Ai, tudo bom. Deixou filha aonde? Minha mãe tá nanando. Tá com essa mãe? Tá nanando. Estamos gravando uns vídeos maravilhosos pra vocês. Aí falaram, fui ver, eu fiquei assim... Aí eu mandei mensagem pra ele. Verdade. E aí ele não voltou a me seguir. Mas eu voltei a botar agora. Não voltei a dizer por quê, porque eu amo a Fran. Mas por que você não voltou a seguir ela? Por quê? Gente, mas para aí. Por que o Matheus não voltou a seguir ela? Vou voltar agora. Vou voltar agora. Ó, ele também tá aqui. E aí, pessoal, estamos aqui no Big Curitiba. A gente vai fazer um passe de dança pra vocês, que ele me ensinou. O dança do famoso você me ensinou. Ensinei? Claro. Vamos sapatear então. Vamos. Agora estou aqui fazendo compras da família de Natal com o pai. E aí, galera? Uh! Com a Fran. Tá tirando foto. Que está ali tirando foto com a fã dela. E nós vamos... Cara, aqui no supermercado Big tem de tudo. Olha só pra vocês verem. De ração de cachorro. A S, som maravilhoso. A árvore de Natal. A árvore de Natal tinha vários tamanhos, né? Não, eu surtei o presente. Sério. Não, tá muito bom, gente. Sério. Tá da hora, galera. Levei uma pra mim também, porque eu não tinha. Então eu já aproveitei. Bom Big Barato. Ah, eu vi. Geralmente não. Geralmente... Quando Natal, sim. Geralmente o pai fala assim. Ah, o seu produto é melhor. Tipo isso. É, geralmente o pai fala assim. Ah, o seu produto é melhor. Tipo isso. Mas não, não é verdade. Não, é o que eles falam. Não, é o que eles falam. Eu não sei não. O que é isso? Cacau. Cacau faz chocolate. É, tem gosto de chocolate? Vamos levar a cacau de. Vamos. Vamos levar a cacau de. 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 A primeira tá com o Vitor, por enquanto, aí ela também, aí é babado. E a Gabi tá lá entre o 2 e o Cris. Calma aí, ela não quer beijar a 3, ela quer. Eu quero. Você quer? Você também, né? Mexe esse corpo de mola, tipo o baile da Colômbia. Sem ter hora pra acabar. Desce que desce, rebola. Mexe esse corpo de mola. 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 Mexe necessaire. Mexe esse corpo de mola. Mexe esse corpo de mola. Mexe esse corpo de mola. E aí? Mexe.